Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. No programa de hoje, eu quero conversar particularmente com você, papai e mamãe. Vocês já estão preparados para serem pai, mãe e evangelizadores? Sim, eu disse evangelizadores, porque nós sabemos que, quando a gente retornar à pátria espiritual, nossa consciência vai nos perguntar, o que foi que fizeste com o filho que eu confiei à tua guarda? Vamos saber hoje como nós podemos evangelizar, tomando um café e conversando? Imagine um terreno. Imagine um terreno sem flores, sem frutos, sem árvores e sem plantas. Agora imagine que, posteriormente, esse mesmo terreno pode gerar um belo jardim, com flores, com frutos, com árvores frondosas, com plantas, e que você terá a responsabilidade de germinar. Porque, na verdade, esse terreno encontra-se com terra fértil, louco para ter vida, para fazer com que a semente brote. É mais ou menos dessa maneira a relação dos pais com os filhos. Sempre quando os pais estão esperando que um filho chegue à sua casa, eles fazem toda uma preparação. Preparam o quarto, preparam a casa, preparam financeiramente suas vidas, sabem que vão perder algumas noites de sono, mas que terão sorrisos encantadores. Quando o filho cresce, um pouco mais, chega o momento de ir para a escola. Nós sempre queremos o melhor para os nossos filhos, mas o melhor será o essencial para eles? Se os filhos estão sob a nossa guarda e o nosso encaminhamento, o que nós deveremos fazer, além de oferecer intelecto e oferecer o conforto material? Nós precisamos ir um pouco mais além. Sabemos que eles vão mergulhar no mundo físico. E se nós queremos um mundo mais justo, mais cheio de amor, mais cheio de caridade, nós precisamos, primeiramente, ensinar os nossos filhos que todos nós somos oriundos de Deus, do nosso Pai Celestial. Que nós precisamos respeitar o próximo, que nós precisamos ter tolerância, que nós precisamos ter igualdade entre as pessoas. Independente da cor, da raça, da orientação sexual, todos nós estamos caminhando na estrada evolutiva. Cada um no seu caminho. Precisamos apenas ter respeito. E é isso que, como pais, nós deveremos fazer. Indicar aos nossos filhos os melhores caminhos para que eles se orientem na terra. E aí, meus irmãos, nós teremos um jardim. E nesse jardim, o que eu espero é que o perfume que exale seja o perfume do amor. Que o fruto que venha seja tão doce como o olhar sereno do seu filho. Que o colorido do jardim seja como o sorriso do seu filho. Evangelize dentro do seu lar, evangelize dentro da sua casa e coopere com Jesus. Porque essas crianças serão o futuro de um mundo melhor. E como dizia Gonzaguinha, ontem um menino que brincava me falou que hoje ele é semente do amanhã. Fé no homem, fé na vida, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Um grande abraço e muita paz. E aí, pessoal, conseguiu evangelizar? Agora vai lá, inscreve-se no nosso canal e dá um likezinho pra gente. O que é, né?